Hoje na festa da escola, tudo começou Amigo, dois anos cheio que é gostoso Hoje ainda não entendo por que me deixou Volte pra mim, meu amor DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Hoje na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Hoje ainda não entendo por que me deixou Hoje pra mim, meu amor Eu gosto de você E gosto de ficar só Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu Você é assim, sonho também E quando eu não cheio Eu penso em você Estabelecer Até quando eu me deito Eu gosto de ficar só Eu gosto de ficar só Hoje na festa da escola, tudo começou Começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo por que me deixou Volte pra mim, meu amor DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Hoje na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo por que me deixou Hoje na festa da escola, tudo começou Hoje na festa da escola, tudo começou Hoje na festa da escola, tudo começou Eu gostei Eu gosto de você E gosto de ficar só Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu Eu gosto de você Eu gosto de você Amigo 2R Shake é gostoso Amigo 2R Shake